Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma atualização aqui da d.fi, ou DeFi, tá? Como você ser elegível para esse airdrop. O primeiro vídeo eu fiz, que era para você se cadastrar, beleza? Citei alguns passos e nesse vídeo eu vou fazer com vocês aqui alguns outros passos para vocês ficarem elegíveis, ok? Mais tarefas ainda. Então tudo isso logo após a vinheta. Seja bem-vindo, esse é o canal Nason Crypto, canal voltado a airdrops e criptomoedas. Se você é novo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like aqui no vídeo, vários airdrops aqui para você estar participando, tá? Não perca. Link do nosso grupo do Telegram, link do nosso grupo do WhatsApp está na descrição, beleza? E todos os links aqui referente ao airdrop a gente vai botar nos comentários, beleza? Então galera, antes da gente começar com as interações para a confirmação desse airdrop. Primeiramente, um airdrop confirmado, tá? Confirmado pela comunidade deles. Aqui do DeFi, tipo, aí aqui entra no grupo deles, ó. A gente está aqui no grupo deles, ok? É um airdrop confirmado, galera. 3% aqui do supply deles, do tokenomics deles, vai ser distribuído para a comunidade. E só lembrando que aqui a gente vai ter duas rodadas de airdrop. Então, aproveita para fazer aqui os airdrops, beleza? E eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas interações a mais para vocês estarem participando. Então, nós vamos fazer... Ainda não tem data para lançar, tipo token, ainda não tem data de pagamento. Mas, o que é importante é que a gente vai fazer e ser elegível, né? Ou seja, fazer o que a comunidade está fazendo, ok? Então, segura aí. Esse airdrop aqui, ele é semelhante ali ao Arc RAM. É bem mais didático, até mais bonito. Beleza? Então, eles vão estar pagando aí essa primeira fase agora e também a fase de comunidade, galera. Então, nós temos duas rodadas desse airdrop aqui, ok? Ó, tem até aqui sobre TGE. Vocês podem estar vindo aqui depois, ó. E está dando uma lida, galera. É importante a gente estar seguindo. Então, qualquer coisa também, link no Telegram. Tá? Do nosso grupo do Telegram, para a gente estar ficando mais informado, beleza? Se você não fez o airdrop, vou deixar na descrição ou nos comentários, se você dá uma olhada, tá? E a gente vai aqui dar uma olhada na questão do como está a nossa carteira. Preste atenção aqui, ó. Minha carteira está 100%, ok? Aqui a gente vai procurar se tem algum risco, né? Aqui, mostra aqui para a gente. A gente não tem nenhum risco, mas mostra que nós temos três contratos aqui. Está dando ali um, como é que eu posso dizer? Um certo perigo para a nossa carteira. Beleza? Aqui a gente pode fazer o seguinte. Botar alguns filtros. Aqui, ó. A gente pode botar alguns filtros para ver ali... Como é que eu posso dizer? Para você determinar ali qual é o princípio que o projeto DeFi seleciona a sua carteira, né? Tem aqui críticas e condições de solidez. Eu botei aqui o que já estava, né? Que fica bem melhor. A gente está falando que o risco é baixo da minha carteira. E você pode aqui escolher e salvar de acordo com o seu gosto. Beleza? Então a gente vai aqui... Fazer algumas interações, né? Para nós estarmos ficando mais elegíveis aqui dentro da plataforma, tá? Ó, aqui são os projetos que eu estou mostrando aqui para vocês. Que eu interagi e que a DeFi aqui está dizendo que esses contratos, eles estão com risco, né? Na minha carteira. Então que você consegue revogar eles. E a gente vai revogar aqui esses contratos, tá? Só lembrando, galera. Para você revogar aqui, é preciso que você tenha saldo na sua carteira, tá? Por exemplo, se você está... fez... Se aparecer para você, para você cancelar... Aqui a gente vai cancelar, né? O contrato. Porque a maioria das minhas interações é na rede ZK5. Beleza? Então, está dando aqui, ó. Tudo na rede ZK5. Então, eu vou pagar em ZK5. Se desse... Na rede BNB, eu ia pagar em BNB. Se desse na rede MATIC, eu ia pagar em MATIC. Beleza? Então, eu estou revogando aqui, ó. Todos os contratos. Na rede... Aqui... ZK5. Que foi aonde deu ali os riscos. Onde o projeto aqui deu risco. Só que esse aqui não é ZK5. Esse aqui é na rede BNB. Então, deu... Três na rede ZK5 e um na rede BNB. Então, eu estou pagando uma taxinha bem baratinha. Tá? Agora, se der na rede Ethereum, né? Na rede principal da Ethereum. Aí você vai ter que pagar na rede principal da Ethereum. Beleza? Vai de acordo com as suas conexões. Beleza? Então, a gente já fez aqui algumas interações. E ainda tem mais uma aqui. Você pode ver aqui o que eu estou fazendo. Sem esconder nada. A gente vai trocar a rede. Aqui agora eu estava na rede Smart Chain. E agora a gente vai deixar a nossa carteira saudável, né? Ou seja, caso você conectou com algum site phishing. Aqui. Depois você conecta a sua carteira aqui. Eles vão dizer na hora. Se tem alguma coisa de errado com a sua carteira. E é por isso que a gente está revogando aqui. Beleza? Então, a gente vem aqui. Eu vou revogar. Para a gente deixar a nossa carteira saudável. Beleza? Para que a gente possa ter mais tranquilidade. Ao conectar nos projetos. Claro que não é porque você está revogando os contratos que você vai deixar o seu dinheiro aqui. Não. Essa carteira aqui é somente para nós logarmos em airdrops. Beleza? Tudo que nós ganharmos, nós botamos ali para... Salvando aqui, né? Olha isso. Revogando. A gente vai botar o nosso dinheiro em uma outra carteira. Que ele não tenha interagido com nada. Olha, galera. Então, Burn Wallet sempre, né? Ou seja, uma carteira... De... Só para uso de airdrops. Ok? Então, terminado aqui. Revogamos tudo. Agora a gente vai vir aqui, ó. E vai para... Swap. Ok? A gente vai vir para swap aqui. Aí você pode fazer o swap que você quiser, tá? O meu aqui, eu vou botar de BNB para o SDT. Beleza? BNB para o SDT. Você pode fazer o swap. E... Para mim aqui está dando um certo erro. Está dando uma certa instabilidade. Não sei se é porque eu estou com pouco saldo. Ou se é o erro mesmo na plataforma. E quando vocês forem fazer isso aqui, tá? Para não... É... No caso, você fazer BNB para BUSD, tá? Tenta sempre fazer BNB para dólar. Ou então, se escolher matique. Escolha aqui a moeda da sua preferência. A moeda que você tem na sua carteira. Ok? Então, você faz aqui os revoques. Faz aqui as interações do swap. Beleza? Ó, prontinho. Ok? Beleza? O que mais aqui? Ó, aqui não está dando certo, tá? Está dizendo que o... É... Que está instável. Está indisponível aqui a minha... A minha... Transação. Beleza, galera? E tem mais... E tem mais outras aqui, galera. Tem mais outras atividades aqui. Beleza? Só aguardo. Então, vamos lá, galera. A gente vai vir aqui, ó. Vai enrolar. Presta atenção aqui. Beleza? A gente vai aqui... A gente vai escolher... Ó, você vai preencher aqui, ó. Com o seu nome, ou nickname, né? E o seu e-mail. Você vai fazer isso aqui, ó. E... Vai se inscrever aqui. Esse aqui é um site deles, galera. Acho que é um blog, na verdade. É um blog deles aqui. Onde você vai se inscrever. E eles vão estar ali atualizando... Cada... Informação... A respeito do projeto. Ok? Então, vamos aqui para a próxima tarefa. Que você vem... Clica aqui, ó. E você aqui, você pode estar... Vendo aqui... Todas... As suas... Cripton Wallets que estão na sua carteira. Todas as interações que você fez. Em exchange. Então, tem tudo. Tá, galera? Bem interessante. Tem aqui, ó. O Andres Book. A gente já fez essa tarefa aqui. Eu estou mostrando... Fazendo mais um overview para vocês. Tá? A gente vai abrir aqui. Beleza. Deu certinho. A gente vai copiar aqui uma outra carteira, tá? Ó. Essa segunda carteira aqui. Se você... Quiser... Botar uma outra carteira, você também pode. Ok? Você vem aqui, ó. Você olha aqui. Você olha a segunda carteira em EVM. Beleza? Você cola aqui, ó. Já disse que eu já tenho, né? Deixa ligado. E aqui você volta. Prontinho. Você vai daqui... Vai estar com licença, se familiarizando. Você aperta aqui nos três risquinhos. Você vem aqui em Sends, tá? E você vai enviar. Beleza? Vai fazer aqui uma transação entre suas carteiras, ok? Então, eu vou botar aqui a rede BNB. E voltar aqui enviando para uma outra carteira minha. Só para confirmar aqui a transação. Beleza? Então, eu vou copiar aqui. Você pode ver. E eu vou enviar aqui uma fração de tokens. Beleza? Galera, deixa o like, tá? No vídeo. Poucas pessoas eu vi falando sobre isso aqui. Beleza? Então, aproveita aqui para ser uma das pessoas que saem na frente. Então, se inscreve no canal. Ative as notificações. O link vai estar nos comentários do primeiro vídeo de como você fazer. A sua inscrição. Beleza? É como você potencializar esse aqui. É como você potencializar. Aqui você confirma a transação. Aí vai estar feito. Ok? Esses são os passos, né? O swap eu não consegui, galera. Deu um bug lá na plataforma. Eu não consegui. Vocês tentem aí fazer, tá? Então, é bem simples. Bem didático. Se você tiver um gás na carteira, vai ser bem interessante. Ok? Então, está aqui. Você pode estar fuçando aqui dentro da plataforma. Olhando todas as cadeias aqui. Beleza? Então, a princípio é isso, galera. Só lembrando que vai ter duas rodadas desse AirDrop. A primeira é essa que a gente está participando. Olha aqui a quantidade de gás aqui. E a segunda, galera, ainda vai ter um AirDrop massivo. Ok? A gente vai tentar fazer de novo aqui o nosso swap. Para ver se dá certo, tá? A gente vai botar aqui na rede de BNB. Para ver se dá certo. Se der, eu mostro logo aqui o... Então, vamos lá. A gente vai escolher aqui o SDT novamente. E a gente vai botar aqui. Está dando o mesmo problema, galera. A parte de swap não está funcionando aqui para mim. Mas tentem. Tentem mais tarde. Para ver se funciona. Beleza? Você vai fazer. Só para estar aqui confirmando. E garantindo aqui a sua elegibilidade. Então, galera. É isso o vídeo. O AirDrop está confirmado pela plataforma. Ok? Então, a única coisa que você vai ter que fazer é... Se inscrever aqui abaixo. Ok? Deixar o like. E fazer as tarefas. E fazer as tarefas.